Pessoal, vou mostrar pra vocês como tá a pele da maravilhosa Emília, que veio fazer o tratamento contra melasma. Ela havia usado aquele composto de hidroquinona e acabou dando efeito rebote, fez piorar a situação, até desenvolver o melasma nela. E agora dá uma olhadinha como tá essa pele, maravilhosa, clarinha, cheia de saúde. Gostou da melhora da sua pele, minha linda? Tô amando, tô usando os protetor, variador e tô amando muito, tô gostando. Teve um resultado, né, porque eu tava muito com autoestima baixa e agora melhorou bastante. Hum, que bom! Você sofre com melasma? Clique aqui no botão abaixo ou através do WhatsApp, o link está na biografia. Será um prazer cuidar da sua pele. Venha elevar sua autoestima com nossos tratamentos personalizados. te aguardo no WhatsApp.